Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano e eu começo agora mais um programa Radar, sempre trazendo a minha opinião, conteúdo educacional, estratégias e a minha visão sobre os mercados nacionais e internacionais. Também falo um pouco de criptomoedas aqui, tentando auxiliar no desenvolvimento da renda variável no Brasil. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, isso melhora o nosso posicionamento no ranking, aí nós chegamos ao maior número de pessoas possível e também participem da área de comentários, que serão todos muito bem-vindos, eu interajo pessoalmente, ali sou eu que respondo tudo, com muito prazer, para que possamos aprender e evoluir juntos. Convido para que assinem o Informe Cenário, eu vou deixar o link do site da Top Traders na descrição do vídeo, você tem aqui um botão de contato que pode falar comigo também, se for alguma coisa de curso, do grupo, suporte.com.br, nesse botão aqui cai direto para mim, e colocando o seu nome e e-mail aqui, nós temos um robozinho, ele pega o seu e-mail e nome, é um cadastro rápido, ele leva para a base e a partir de amanhã você já recebe o cenário. E por fim, nós temos a nova iniciativa educacional da Top Traders, é o curso Seja Bem-Vindo à Bolsa, gravado em estúdio, qualidade digital de som e imagem para investidores iniciantes ou aqueles de nível intermediário. Pô, professor, eu já opero na Bolsa há um tempão, vale a pena fazer? Eu acho que sim, é gratuito, é agradável, fala de alguns assuntos pertinentes, e todos são muito bem-vindos, não existe restrição nenhuma para quem quiser assistir, ok? Eu inicio sempre com as criptomoedas, hoje eu estou fazendo um pouquinho mais cedo, eu tenho um compromisso mais tarde, na verdade dois compromissos, mas jamais deixarei de fazer o programa e emitir aqui minhas opiniões, então vamos começar pelas criptos aqui, depois a gente faz as bolsas internacionais. Então a gente percebe um pregão de queda, o Bitcoin caindo menos que as outras criptomoedas, ele está mais forte que as demais criptomoedas, é algo no mínimo assim curioso, né? Talvez o mercado esteja buscando mais liquidez no momento de aversão ao risco, e eu falo que toda vez que eu entro aqui no site Trendviews, eu sempre vejo meus ex-alunos aqui, por coincidência aqui. Inclusive eu mantenho contatos com muitos deles ainda. Pessoal, o movimento do Bitcoin, sem ficar em cima do muro, sendo sempre objetivo como é a nossa característica, a impressão que dá é que está querendo armar aqui um ombro, feito aqui, o grande piso aqui foi no dia 13 do 6, né? Aí uma cabeça aqui, talvez uma cabeça dupla, aqui um fundo duplo, e poderia corrigir para armar um outro ombro, só que se corrigir realmente pode afundar bem aqui, né? Por outro lado, ele está sobre a média de 21, mantendo um determinado equilíbrio ali, segurando as ordens de venda e negociando sobre o fundo aqui de abril. Então é uma situação bem interessante aqui para o Bitcoin. É aquela situação, na minha visão, de expor 10, 15, 20, 25% do lote ali. Não é uma situação clara, mas de repente se dispara, você não fica de fora. Isso especificamente em relação ao Bitcoin. O Bitcoin Cash, por exemplo, ele não tem compra. Por quê? Teria que fechar de fato acima de 800 dólares, o mercado tenta passar essa região, mas ele volta. Então, não tem compra aqui, mas pode estar fazendo um oco invertido também. No caso do Ethereum, nós temos aqui algo parecido também, só que no caso do Ethereum, assim como o Bitcoin, ele superou aqui uma região de 450 dólares, que justificou uma exposição pequena de 20, 25% de lote, e o ponto alto seria o rompimento de 487 aqui fazendo um pivô. Mas tem algo parecido com um ombro-cabeça-ombro invertido também. Inclusive, o mercado veio na média de 21, não conseguiu romper. E tem uma LTA aqui também, que ele trabalha sobre a mesma enquanto eu gravo aqui. E por fim, o Ripple. Sempre os estudos em dólares norte-americanos. O Ripple, ele não acionou compra, ele teria que consolidar acima de 50 centavos de dólar, ele tenta passar e não consegue. Essa região de fundo acaba atuando como resistência junto com a média de 21. Parece desenhar também aqui um ombro-cabeça-ombro invertido. Então, é mais ou menos o desenho ali, mas não existe uma homogeneidade entre as criptomoedas. Mas eles estão numa região mais complexa ali, que não é tão clara. Ok? Vou aproveitar e falar aqui do Crude Oil, que é o petróleo negociado na Bolsa de Nova York. Hoje, queda é um movimento natural. Está buscando o topo anterior, que é o 72,88, está 72,96. A mínima foi 72,57. Normal, pessoal, longe de média. Subiu praticamente em linha reta de 63,62 até 75,24. O topo anterior é suporte natural, mas não seria uma surpresa afundar um pouco mais e buscar aqui a média. Principalmente depois de uma barra como a de hoje. Não seria nenhuma surpresa. Aí nós temos o EWZ, que ontem não negociou, porque foi feriado em Nova York. Lembrando, pessoal, segunda-feira não tem pregão aqui no Brasil. É feriado 9 de julho. Amanhã o pregão deve ter uma liquidez reduzida. Só que é aquela história, se o Brasil passar a jogar na terça, e na terça vai ter liquidez reduzida também. Se o Brasil passar na terça, vai fazer a final no domingo, e aí quarta, quinta e sexta vai ter liquidez reduzida também. Então o mercado deve voltar realmente ao normal depois da final da Copa do Mundo, que será dia 16. E é aquela história, se o Brasil passar amanhã, ele vai jogar no sábado ou no domingo, porque no domingo se for disputar a final e no sábado se for disputar o terceiro lugar. Então realmente, sendo bem objetivo assim, a liquidez vai voltar ao normal dia 16. Vai começar a voltar ao normal dia 16, na minha visão. Então o EWZ caindo hoje, lembrando que ele tem uma relação com o dólar, parece desenhar um oco invertido aqui também. E vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, né? Aqui no EWZ. Falando das bolsas americanas, todas em alta, lembra que eu comentei ontem que tem um amigo meu, um ex-aluno, que fala, professor, eu tenho impressão toda vez que a bolsa americana ela para para esse feriado aí. Feriados em geral, mas especificamente 4 de julho, ela volta subindo, né? K está subindo forte, né? S&P 0,88, Dow Jones 0,79 e o Nasdaq 1,13. Elas estão para fechar, eu estou gravando agora 16,55. E é isso, realmente estão em alta ali, então estatística mostrando ali que é fato e tal. É praticamente o valor de fechamento aqui que eu vou pegar já, então vamos começar pelo Dow Jones. Lembrando que ontem não teve pregão, o Dow Jones, ele é a mais fraca das três bolsas americanas, o fato dele ter respeitado 24,248 como suporte, deixado sombra superior, é inferior, e respeitado a média de 5, é algo que favorece a compra, né? Então, isso abre espaço aqui para o movimento autista e tal, é dessa forma que eu vejo, mas assim, não seria nada dramático se o Dow Jones descesse para testar de repente essa linha de tendência aqui, mas é bem possível sim que ele respeite esse suporte aqui, rompa a média dos 24,500 e desenvolva um movimento de alta. No caso do S&P, é a bolsa intermediária mais forte, é Nasdaq, né? Eu digo nesse momento, ok? Dow Jones está mais fraco por causa da saída da GE, daí tem o índice S&P e o índice Nasdaq mais forte. É interessante citar que respeitou de forma praticamente milimétrica o topo a 2.717,5, respeitou a média de 5 e está fechando levemente acima da média de 21, situação que favorece a compra. Pessoal, eu sempre sou bem transparente aqui, professor, tem um esboço de um ombro-cabeça? Ombro? Tem. A neckline estaria aqui, então realmente existe essa possibilidade, tem um esboço de um oco ali, isso daí é fato, eu estou vendo também. Agora, nem sempre a figura é acionária, muitas vezes quando não é, a frustração gera um movimento contrário. Então, para deixar esse fantasma do ombro-cabeça-ombro para trás, seria legal romper a média e principalmente o 2.742, aí afasta, tem esse gap aqui que pode atrair os preços, vou marcá-lo aqui então. E é interessante que hoje saiu a ata do FONC, do Banco Central Americano, o mercado manteve um viés autista, isso é legal. Legal para quem está comprado, né? E aí vamos falar do índice Nasdaq. Então o índice Nasdaq está um pouco mais inclinado para a compra e ele deixou sombra inferior, respeitou a média de 5 como suporte, está fechando levemente acima da média de 21 e tende aí a continuar o movimento ascendente, principalmente se ele romper aqui essa região, especialmente aqui de 7,610, depois o 7,640 também. Ok? Então vimos aí criptomoedas, as bolsas americanas, EWZ, petróleo. Vamos estudar um pouco aqui do índice DAX e também da Bolsa de Xangai. Os fechamentos, né? Xangai 0,92 de queda, Europa alta generalizada, Estados Unidos alta generalizada. Hoje, com exceção da Ásia, né? E do minério que caiu na Ásia, também 1,40, a gente poderia intitular aí o radar de mundo verde, né? Porque não tem nada aqui. Agora o Brasil sempre vai na... Bolsa brasileira, né? Tá caindo de leve aqui, mas enfim, o restante do mundo verde, né? Então falaremos do índice DAX e da Bolsa de Xangai. Xangai é aquela história, pessoal. A tendência secundária e terciária, ela é de baixa. É difícil o mercado inflexionar, né? Tem algum alívio da pressão norte-americana e da guerra comercial, mas o mercado não firma por lá. Nós temos um martelo que se a mínima for perdida, anula o sinal. Ainda é válido, mas lá a tendência é de baixa, né? E aquela história, eu não tenho uma métrica exata, mas em conversas com professores, com alunos, com traders aí, o pessoal sempre fala, olha, quando tem alguma coisa errada lá na China, muitas vezes o fluxo corre aqui para o Brasil. O pessoal vem de lá e entra long aqui, que é comprado. É uma possibilidade, né? Então, é uma hipótese, né? Então, aqui está subindo, enfim. Índice DAX, a gente tem a expectativa de respeitar essa boca de gap e o mercado veio no ponto-chave, né? Que é a região de 2,550. Se romper a média e romper esse ponto, anula o topo duplo e aí poderia entrar num território comprador. Ok? Muito bem. Então, falaremos agora, eu vou mostrar aqui o leilão, né? O mercado aqui, veja, pessoal, que tudo, é até interessante, hoje está fazendo mais cedo aqui para mostrar, né? Nós temos aqui o último negócio, 16,54, e onde aparece preço teórico é o preço de leilão aqui que as ações negociam para assim fecharem. Ok? Hoje, um dos destaques tem que ser Embraer, né? Acordo de 4,7 bilhões, e aquela história de sobe no boato e cai no fato, né? E vou falar de BR Foods também. Então, a BRF está fechando. Vamos dar uma olhada aqui no preço teórico dela, né? A BRF, último negócio hoje, 21,51, está fechando a 21,58 no leilão. A BRF tem essa história da reestruturação, Pedro Parente, venda de ativos. Eu acho que a gente pode estar montando um fundo de médio prazo, talvez o fundo do ano, talvez a mínima de 2018 para o ativo. Ela está acima do 20,20, que é uma região de fundo, e fazendo aqui um pivô hoje a romper 21,05. O volume não é aquele volume, como eu disse, vai normalizar só a partir do dia 16, começar a normalizar, mas é algo relevante para a ação. O outro ativo é Embraer, né? É aquela, aqui, pessoal, por isso que eu gosto de sempre expor aquela minha teoria, né? Por exemplo, Embraer é uma ação que está em tendência de alta, primária, secundária e terciária, sim. Só que, putz, não se compra aqui em cima, né? Aqui nos 28. Agora, nos 22,50, é outra história. Por quê? Porque a ação desde janeiro, ela tem respeitado essa linha de tendência. Então, por exemplo, aqui perto de 22,23, vale compra que você está comprando com desconto de 14,15%. Essa aqui é a minha visão, né? E se você compra, por exemplo, a 22,23, onde é que está o stop? 22,53. Quer dizer, é um stop curto com uma grande possibilidade de lucro, né? Pô, se amanhã der uma outra pancada para baixo, eu não comprei, e melhor ainda. Eu acho muito difícil a ação, tudo bem, está realizando no fato, mas ela pode dar uma compra com desconto. Professor, eu compraria hoje? Não. Quando tem essas pancadas, eu deixo a pancada, eu deixaria o mercado trabalhar amanhã e pensaria em compra na terça-feira. Seria a minha opinião, a minha estratégia pessoal. Então, o último negócio aqui foi 23,08. Quando é que ela está fechando no leilão? 23,04. Está fechando perto aqui. Ok? Falando aqui dos pedidos do YouTube, né? Hoje eu vou falar de via varejo, pomo, grandênio e FNC, que é do setor financeiro e índice HFISA. Então, vamos lá. Via varejo aqui na tela. Então, aqui está a via varejo. É uma situação interessante, mas não tem um sinal. É aquilo que eu falei para vocês, ela tem que dar um sinal de inflexão, alguma coisa. Então, é bom acompanhar o papel. Eu acho que esse sinal está próximo, mas ele não existe ainda. Mas é aquela coisa. Uma coisa é comprar 33, a outra coisa é comprar 17. Então, está numa situação quem entra agora entraria atirando no escuro, pode dar certo, comprando por assimetria, só que não está tão longe da média, sim. E, de repente, quem esperar pode pagar um pouco mais barato ou um pouco mais caro, mas entraria no ativo de uma forma mais técnica. No caso da pomo 4, já é diferente. A pomo 4, desde o dia 8 do 6, ela montou um padrão muito forte, ela respeitou uma boca de gap como suporte, fechou um outro aqui. Esse aqui a gente pode mudar inclusive a cor. E ela tem um padrão francamente de comprador. Fez um arame de fundo da mulher grávida e hoje está rompendo um pivô a deixar para trás o 3,46. Ok? Então, eu não sei... Deixa eu ver se o ponto aqui está correto. É o 4,25. Eu só não sei porque esse ponto está marcado. é o 3,53. É um ponto importante também que está rompendo. Deixando esse fundo para trás em 3,40. É uma situação que favorece, na minha opinião, a ponta compradora. A gente tem o IFNC, que é o pedido do Lindomar, que é um aluno que acompanha ali o nosso trabalho sempre. Ele pediu e realmente é interessante fazer o estudo. Pessoal, veja só. O IFNC, hoje o índice financeiro que tem o maior peso na Bolsa, está rompendo o fundo montado entre novembro e dezembro. Aqui foi um triângulo que foi... que a gente viu na época. Achei esse padrão aqui, chama-se triângulo descendente. Uma linha reta e uma LTB. Então está rompendo exatamente esse fundo. Hoje, uma leve correção, mas nada que não esteja dentro do planejado. Veio perto de uma região de fundo aqui, é importante realizar um pouco mais a tendência de alto e ter um pivô acionado acima de 7.373 pontos. Então, na minha visão, correções no mercado que a gente tem atualmente, na minha ótica, são oportunidades. Isso na minha leitura é impressionante como me ligam ou me mandam algumas coisas durante o programa que parece independente do horário que grava. Acho que o pessoal adivinha. Então, além disso, vamos falar de Grandene e falar de Gafisa. Ok? Então, Grandene é uma ação menos líquida, R$2,8 milhões. É uma ação que, por exemplo, se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa em Grandene. Então, meu gestor, eu sou um trader lá e meu gestor fala, Wagner, você tem que se posicionar, é compra ou é venda. Eu compraria. simetria parece uma simetria que favorece a compra, mas eu acho que tem ativos bem mais descontados do que ela no momento. Então, seria uma compra de repente por fundamentos também, mas tem ações até do setor que estão mais descontadas. Mas não é uma ação, por exemplo, que me empolga e tal, mas entre uma compra e uma venda eu compraria. Acho difícil, por exemplo, o mercado como um todo subir e agrander e ficar. Só que tem aquela história, se o mercado não sobe, que é sempre uma possibilidade, ela teria mais espaço para cair do que outras que já estão mais descontadas. Então, é dessa forma que eu vejo assim. E só adiantando, pessoal, para amanhã eu vou fazer Fleurice, Emig, Smiles, Azul e Gol. Os estudos, ok? Então, falando da última de hoje, dos pedidos do YouTube e Gafisa, aqui na tela, está aí fechando, a Gafisa é um caso sério aqui, ela não conseguiu rompeu o 13,10 e a partir daí ficou um bom tempo lateral, depois a ação desabou. Entre os dias 2 do 7 e 3 do 7 nós temos um arami de fundo. Ontem subiu forte, hoje está devolvendo uma pequena parte da alta de ontem, com volume menor que de ontem. Então, isso tende a elevar a ação acima do 10,87 e a partir daqui eu acho que a compra pode se animar. Ok? Então, veja que várias ações já estão finalizando aqui, saindo do leilão. Então, eu vou fazer os estudos aqui do Ibovespa, ok? Do índice do dólar e do BOVA11 antes dos ativos fixos. Então, o Ibovespa simplesmente veio num ponto que eu comentei no informe cenário hoje, que era a região de 75.075, deixa eu ver a máxima. Ó, 75.126 veio entre este topo e este fundo aqui na região de 75.340. normal, sentiu a primeira batida, vem desde 79 mil pontos, subiu 6 mil pontos e é normal, correções, na minha opinião, são oportunidades médias cruzadas para cima, seja amanhã ou na terça-feira, na minha visão, ou quarta-feira, enfim, pode corrigir, mas deve romper a região de 75.075, 75.340 e continuar uma escalada no primeiro momento até 78 mil pontos e possivelmente depois até 79 ou 80 mil pontos. Ok? No caso do BOVA11 nós temos aqui algo parecido, né? O BOVA11 ele se aproximou dessa boca aqui de gap que é 72.83, chegou a bater 72.50, então, só que a sombra inferior mostra que a compra está esperta, um movimento normal aqui dentro de uma escalada, um movimento de recuperação. No caso do índice futuro, pessoal, o que nós vemos aqui, né? A sombra inferior respeitou as médias que estão justapostas como suporte, o mercado sentiu sim, o 75.515, mas respeitou esses fundos aqui do mês de dezembro como suporte, mostrando que a compra está ligada e o volume não está tão baixo hoje, ainda tem 50 minutos de pregão, um volume legal, então a sombra inferior mostra que a compra está esperta e esse tipo de correção na minha opinião é uma oportunidade, né? Quando o mercado estava perto de 74.200 aqui, eu falei para o meu grupo, quem por alguma razão precisa completar a posição, alguma coisa do gênero e tal, é a oportunidade e o mercado se recuperou desde então no intraday, né? Então ele, o 74.810 é um ponto decisivo, não tem muita resistência até os 79.000 pontos, então o mercado está brigando por aqui, mantendo um viés aqui, uma tendência compradora, ok? O dólar, pessoal, hoje eu até comentava de manhã, eu falei, pessoal, o dólar está em baixa, só que ele está em baixa até quando, né? Porque entra a compra realmente eleva os preços, né? Então, é uma tendência de alta, não sei se vale a pena comprar agora, eu não compraria, mas também não tem nenhum sinal para vender, eu estou concentrado em ações, no índice, vendo alguma coisa em fundos e criptomoedas e o dólar, inclusive o volume, é um volume bom para um dia de menor liquidez, assim, amanhã tem jogo, aquela coisa toda, e aparentemente ele vai testar esse ponto aqui, que é o 3,988, talvez 4 reais, ou 4 mil, né? Que é a cotação que a gente vê aqui no mercado futuro, que é inclusive uma resistência psicológica que pode estar puxando os preços. Perfeito? E aí, por fim, eu vou falar de Petro Vale Bancos, para a gente aqui finalizar. Nós temos aqui Petro 4, até um aluno que, meu, um grande amigo, que é o Marcelo, falou, professor, eu entrei em umas opções, aí tal, o que você acha do ativo, será que ela volta um pouco? Eu falei, olha, a chance é talvez de uns 10, 20%, mas aí, se ela voltar, na minha opinião, é alguma coisa momentânea, inclusive seguindo o petróleo. Eu vejo a ação dentro de 7 a 10 dias nos 21. Ela está voltando, isso daqui, aquele padrão penetrante à nuvem negra, Petrobras a 17 reais, por exemplo, seria algo que não muda a tendência de curto prazo. Seria uma correção para tomar fôlego, chamar compradores e voltar a subir. Agora, o rompimento da máxima de hoje de 18 e 80, aí a gente pode considerar 21 como alvo, talvez até no número de pregões menor. Aí nós temos a Vale, a Vale sempre na, surpreendendo, né? A Vale, a gente acredita que ela respeitou 47,15 e a região da boca do gap como suporte, que a figura foi que nós completamos aqui o objetivo do topo duplo. Tem uma espécie de ombro, cabeça a ombro, meio escondido aqui e o ponto alto, primeiro passo, rompimento de média, o volume é bom, bem maior do que nos outros pregões, onde ela caiu, né? Quer dizer, quando está subindo, está subindo com mais volume, primeiro passo, rompeu a média em fechamento. Acima de 49,70, inclusive ela fechou cravada, ela mostra a força e, pessoal, rompeu 50,10 aqui, ela volta para um território comprador. BBS3, Banco do Brasil, depois de uma escalada, saiu de 24, foi praticamente a 31, é normal ter alguma correção. Então, 2,33, tem a média de 5 aqui, pode vir um pouco mais perto da média de 21, quedas, na minha opinião, oportunidade. Até os 28 aqui, ela poderia fazer um ombro, cabeça a ombro maior aqui, né? Seria, não mudaria o rumo do ativo, mas ela está bem forte, acho improvável que ela chegue aqui. Aí, Bradesco, a Bradesco tem demonstrado força, né? Ela rompeu um pivô a 27 reais, as médias estão cruzadas para cima, esse tipo de conjuntura, na minha visão, queda são oportunidades, sejam elas diárias ou intradiárias, né? Então, fez a mínima do dia na média de 5, sombra inferior, acima de 28 e 22, a ação tem um espaço pelo menos até 30 reais com 35 para subir aqui da continuidade ao movimento de recuperação. Ok? E aí, nós temos e-tube para finalizar, e-tube caiu uma correção bem tranquila hoje, 0,64, respeitou também a média de 5 como suporte, sombra inferior, o ponto para e-tube seria o rompimento de 42 e 45, aí ela teria 45 como alvo de tiro curto aqui, onde aqui, na minha opinião, vai ter briga, vai estar longe de média, caso ela realmente materialize esse cenário autista. Ok, pessoal? Então, essa é a minha opinião de hoje, se inscrevam para o Seja Bem-Vindo à Bolsa, vou deixar o link na descrição do vídeo, vou deixar também para que vocês assinem o cenário e tenham contato comigo no período da manhã, não se esqueçam do like, de compartilhar o vídeo e de participarem da área de comentários. Amanhã, vai ter cenário normalmente, vou mandar o informe tranquilo, vou responder nos comentários do YouTube, eu só não sei se eu vou gravar cenário em vídeo ou o radar no final do pregão. Se eu perceber que eu vou gravar o radar muito tarde, eu faço cenário em vídeo perto do horário de almoço e daí a gente já faz aquele overview, já deixa tudo mais ou menos estudado para o pessoal assistir no final de semana e entrar na semana que vem bem preparados, ok? Saúde e paz a todos, muito obrigado pela confiança, pela audiência, seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Sucesso nas operações, meu muito obrigado pessoal, valeu!